Swaggin' Boys, right? Let's go Tchê, não sei como mudar a nossa situação Eu nunca quis magoar o teu coração Tu sabes que entre nós era só curtição Não passava de uma aventura, era só jejão Tchê, eu só lamento Tu não soubeste gerir teus sentimentos Eu quero pra ser lindo pra ti, vira um tormento Pra que insistir outra vez, ei Se tu bem sabes que eu voltei com a minha ex Eu sei que pensas que eu não sei amar Sabes que era suposto não me apaixonar Foi lindo o que vivemos, não dá pra negar Mas a gente nunca ia formar um lar Tchê, eu sei que pensas que eu não sei amar Sabes que era suposto não me apaixonar Foi lindo o que vivemos, não dá pra negar Mas a gente nunca ia formar um lar Eu já sabia que entre nós nunca poderia dar certo Mas saibas que tentei te amar mas não deu certo Espero que nunca esqueças nossos momentos Vim de uma mensagem no meu WhatsApp E umas fotos antigas que tu mandaste Pra que criar intrigas se tu bem sabes Que a nossa relação não passou de uma bad vibe Todos os momentos que eu vivi contigo Ficaram na memória e nada de sermos amigos Voltei com ela e tu sabes, pendi isso Pra que tentar forjar a força flecha do cupido Eu sei que pensas que eu não sei amar Sabes que era suposto não me apaixonar Foi lindo o que vivemos, não dá pra negar Mas a gente nunca ia formar um lar Tchê, eu sei que pensas que eu não sei amar Sabes que era suposto não me apaixonar Foi lindo o que vivemos, não dá pra negar Mas a gente nunca ia formar um lar Baby, eu já sabia que entre nós Nunca poderia dar certo Mas saibas que tentei te amar mas não deu certo Espero que nunca esqueças nossos momentos Baby Eu já sabia que entre nós Nunca poderia dar certo Mas saibas que Tentei te amar mas não deu certo Espero que nunca esqueças nossos momentos Baby, eu já sabia que entre nós Nunca poderia dar certo Mas saibas que Tentei te amar mas não deu certo Espero que nunca esqueças nossos momentos Tentei te amar mas não deu certo Tentei te amar mas não deu certo Tentei te amar mas não deu certo